Música Dilte, como já vimos, foi responsável por elevar a hermenêutica ao que ele chama de ciência do espírito, porque é uma ciência que depende muito da subjetividade humana. É uma ciência que precisa de interpretação. E a interpretação é extremamente subjetiva, por diversas razões. Primeiro que a interpretação faz parte da mente de cada ser. Cada um olha uma obra de uma maneira, a partir das suas perspectivas, a partir do seu conhecimento de mundo, do seu conhecimento enciclopédico, a partir do contexto que está inserido. Alguns conseguem fazer uma abstração e analisar aquele texto à luz do seu contexto original, outros não, trazem esse texto para o contexto atual, não para o contexto original. Então, interpretação é algo extremamente subjetivo, como você já pôde ver ao longo das aulas. Como é que Dilte, então, vai colocar esse desenvolvimento hermenêutico para ele? Como que acontece, na prática, esse desenvolvimento hermenêutico? E ele, então, elenca quatro pontos importantes para o desenvolvimento dessa hermenêutica, e que estão nas nossas aulas, e eu queria ampliar um pouquinho essa linha de raciocínio aqui com vocês, mostrando como que se dão esses quatro pontos importantes de Dilte para o desenvolvimento da hermenêutica. O primeiro deles é a análise da compreensão fundamenta a interpretação. O que isso quer dizer? A análise da compreensão. A maneira como você compreende um texto tem diversas questões. Em primeiro lugar, quando eu, por exemplo, Fábio Simas, com a minha formação em estudos de linguagem, se eu leio, por exemplo, um texto voltado para física quântica, para teorias físicas, eu posso ler esse texto, eu sou alfabetizado, eu consigo ler esse texto, Mas, certamente, faltarão para mim diversos aspectos do conhecimento da física para que eu possa compreender aquele texto. Então, a minha compreensão daquele texto será bastante diferente de uma outra pessoa da área da física ao ler aquele texto. Me faltam muitos conhecimentos que não faltam para esse colega que é da área de física lendo um texto de física, e vice-versa. Se eu leio um artigo voltado para a área de linguagem, de linguística, de filosofia, eu vou ter um determinado entendimento diferente desse meu colega, que é da área de física, porque nós temos compreensões diferentes a respeito de determinado fenômeno, seja por que razão for, porque ele tem esse conjunto de conhecimentos específicos na área da física que eu não tenho, e vice-versa, ou seja, por questões mais simples de interpretação. Mas a compreensão que eu tenho daquele texto, ou daquele contexto, ou daquele autor, ou daquela área do conhecimento, é o que vai fundamentar a minha interpretação. Certamente, quando nós lemos determinado texto, nós carregamos conosco um conjunto de conhecimentos, ou até mesmo uma bagagem filosófica, uma bagagem de formação, muito diferente de outras pessoas. Quantas vezes a gente lê um texto e alguém diz assim, nossa, eu gostei desse texto, ele foi fácil, eu consegui entender. Aí outra pessoa diz assim, engraçado, parece que a gente não lê o mesmo texto. Eu já tive dificuldades em compreender o que o autor quis dizer. Então, há uma questão diferenciada no que diz respeito à compreensão. A compreensão que eu tenho daquele autor, daquele contexto, daquele momento histórico, daquelas palavras que são utilizadas ali, pode ser diferente da compreensão de outra pessoa. Por isso que a análise da compreensão fundamenta a minha interpretação. Significa que a minha interpretação vai ser melhor ou pior? Não se trata de níveis de interpretação no que tange à qualidade dessa interpretação, mas são interpretações diferentes, fundamentadas pela compreensão que eu tenho daquele texto, daquele autor ou daquele contexto. Em segundo lugar, o autor e o intérprete participam de uma natureza comum. É quando autor e leitor, ou seja, autor e intérprete, estão como se estivessem unidos para tentar compreender a manifestação de sentido daquele texto. Unidos em que sentido? Por exemplo, se eu leio uma carta do apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo não está aqui, eu não tenho como mandar um zap para ele para tentar entender o que ele disse, Mas eu, enquanto leitor, enquanto intérprete, enquanto hermeneuta, eu vou olhar para aquele texto a partir da minha perspectiva, mas também a partir da perspectiva paulina. Se nós formos considerar, por exemplo, que em uma de suas cartas paulinas, Paulo diz para que as mulheres mantenham e cuidem do uso do véu, por exemplo, quando estiverem no templo. Será que este uso de véu, ele se adapta aos dias de hoje? Será que Paulo estava dizendo que era algo para ser feito eternamente? Para que até os dias de hoje pudesse ser utilizado? Então nós temos que considerar o texto à luz do contexto e tentar compreender aquele texto à luz do seu autor. Então por isso que autor e intérprete participam de uma natureza comum. Eu tenho que compreender o texto à luz daquela época, à luz daquele autor e trazer aqueles ensinamentos para os nossos dias. O terceiro tópico é que o intérprete pode reconstruir as ideias do autor. Reconstruir em que sentido? A gente tem que ter muito cuidado ao falar em reconstruir as ideias do autor. Reconstruir não significa trazer ideias novas. Reconstruir não significa dizer que as ideias daquele autor estão obsoletas. mas reconstruir no sentido de que eu posso pegar aquelas ideias e transportar aquelas ideias ou aplicar aquelas ideias para os dias de hoje, por exemplo. Numa pregação expositiva, o que se faz numa pregação expositiva? Se expõe o texto, faz-se uma análise hermenêutica daquele texto, compreende-se contexto histórico, autor. Então verso por verso a gente vai fazendo uma explanação e no final ocorre o que? Uma aplicação desse texto. E essa aplicação está diretamente relacionada aos nossos dias. O que eu posso pincelar desse texto que é histórico? O que eu posso pincelar desse texto e trazer como ensinamento para os dias de hoje? O intérprete pode então reconstruir as ideias do autor. E em quarto lugar, é possível compreender o significado inteiro de um texto a partir das palavras. Dilfe, aqui, na minha opinião, se contradiz um pouco. Por quê? Se eu digo que a análise pode ser meramente linguística, eu estou deixando de lado o quê? A análise não linguística. Eu estou deixando de lado, de certa forma, os três itens anteriores. Eu estou dizendo que eu não preciso, então, analisar o contexto, que eu não preciso olhar aquele texto à luz da mente do autor inserido naquele momento histórico. Se eu estou negando essa realidade, eu estou fazendo uma análise fria do texto. Por outro lado, a gente também pode considerar que a análise linguística é necessária também. O que o autor quis dizer à luz daquele termo no original? Se a gente fala do texto bíblico, por exemplo, já que estamos em um curso de teologia, o texto bíblico precisa também ser analisado à luz do original. O que o autor quis dizer com a expressão filho de Deus nesse contexto e neste contexto? Quando Jesus é chamado de filho de Deus e quando outra pessoa é chamada de filho de Deus. O original grego é o mesmo? Quando se fala de tempo, é cronos ou é kairós? Quais são os termos que estão sendo utilizados ali? Isso é uma análise linguística. Aí eu concordo. Mas eu não posso dizer que os sentidos do texto podem ser exclusivamente verificados linguisticamente, ou seja, nas palavras. Não. Eu preciso da ação do contexto e de uma análise mais ampla para fundamentar a interpretação do texto. É dado a palavra. Com base? Com base? Com base? Com base de wp